Um campo de treinamento do tráfico foi descoberto pela polícia militar em uma comunidade do litoral de São Paulo. Falando em Santos, em dois meses, me parece que já são 54 mortos devido às ações da polícia por lá, né, ô Lucas? É, Dudu, por conta dessa operação escudo que acontece, então, como resultado da morte desses policiais. Mas a gente tem as informações dos policiais do 5º BAEP, Batalhão de Ações Especiais, encontraram, então, esse campo de treinamento aí desses bandidos que tinham, inclusive, um privilégio de poder ver toda a comunidade ter acesso ali, por exemplo, a entradas e saídas de viaturas de polícia. Tudo isso aconteceu depois que policiais ambientais que estavam fazendo operação ali perto foram recebidos a tiros por esses criminosos. A polícia, então, em uma operação, decidiu adentrar essa comunidade. Chegando lá, encontraram duas casas, onde uma delas, inclusive, tinha drogas, dinheiros, ali também pistolas e anotações do tráfico, viu, Dudu? Uma espécie de um escritório do tráfico, onde tinha controle de entradas e saídas de drogas. Ao entrar, então, no fundo de uma dessas casas, eles encontraram aí bonecos amarrados, também escudos, enfim, para que eles pudessem ter, fazer ali um treinamento de tiros, como um estande de tiros, como a gente costuma ver. Todo equipamento, assim também como todo o dinheiro, armas, como a gente vê pelas imagens, foi levado à delegacia e, nesse momento, a polícia tenta identificar quem são os responsáveis por essas duas casas, Dudu. Três homens acostumados a assaltar ônibus do transporte.